O Jornal Taguacei está aqui, nós vamos bater um papo com o professor Garibel. O professor Garibel é morador do Paranuá, já foi administrador do Paranuá, é um professor renomado que todos ali no Paranuá conhecem, e a gente vai bater um papo com ele sobre política. Como é que vai, Garibel? Tudo bem? Bem, primeiro, Jeová, eu quero agradecer ao Jornal Taguacei, e também, parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho que vem fazendo em todo o DF, vocês têm feito um trabalho que tem alcançado o DF todo, e eu fico feliz de poder participar desse momento com vocês. Eu estou bem, graças a Deus, esse momento quase pós-pandemia, e a gente vem sobrevivendo, né, Jeová? Claro. E com muita fé em Deus, com muita fé na ciência, estamos vacinados, e estamos aí por desafios. Garibel, nós vamos falar um pouco da política, né? E nós vamos falar um pouco da questão da política nacional. O nosso candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, que provou a sua inocência, e está dito hoje que foram uma sacanagem que fizeram com ele. E fez uma turnê agora pelos países da Europa. Qual a avaliação que você faz da turnê do Lula? Eu acho que o Lula fez o que um grande estadista faria com o presidente. Ele fez o que o presidente atual não faz, que é representar o país lá fora, vendendo a imagem de uma agenda positiva. Isso o Lula faz muito bem, sempre fez como foi presidente. Como foi presidente, eu acho que o Lula está colocando de novo o país numa agenda internacional positiva. Eu acho que nessa uma semana que ele foi para a Europa, ele conseguiu fazer o que o presidente Bolsonaro não fez em três anos. Outra coisa que vamos mudar para aqui. Garibel, você é um militante ativista, um militante orgânico, você já foi diretor do Simpro, é um professor nato, e você também tem tudo a ver com os movimentos sociais. Você, na eleição passada, não colocou seu nome à disputa para deputado distrital. O que você está pensando nesse ano? Você vai colocar seu nome? Como é que você está pensando? Eu já tenho dialogado com lideranças do PT-DF e colocado meu nome como pré-candidato. Nós vamos ter, no futuro próximo encontro, eu estou dialogando com os companheiros do partido para que meu nome possa ser endossado. Venho trabalhando desde sempre na base para que a gente possa estar apresentando o nosso nome como pré-candidato. E o que é resultado, Jeová, de um acúmulo de militância no movimento social. De várias frentes que a gente atua no Paranoá, Itapô, região IDF. No IDF é a luta pela educação. No Paranoá é a luta pela duplicação da 250, a construção de viadutos que já estão iniciando, a luta pela universidade no Paranoá, construção de escolas. Portanto, esse é o legado que a gente acumula e que nos credencia a estar colocando nome como pré-candidato. Você é um cara da educação. Você é um professor de muitos anos. Agora, a sua candidatura, você colocando, você é obviamente que ajuda tanto a candidatura para governador e ajuda a candidatura para Lula. Você é com a sua candidatura. Bem, a nossa estratégia, sabe, meu querido e amigo Jeová, e companheiro de luta, né, Jeová, do dia a dia, é estar fortalecendo a eleição do Lula, porque a gente acha que o Brasil precisa voltar a crescer com igualdade social. Eu acho que esse é o grande debate que nós vamos fazer no processo eleitoral. Então, a nossa candidatura é ter esse pré-requisito, contribuir para eleger Lula. e também eleger o nosso projeto aqui do Distrito Federal. Eu, pessoalmente, tenho discutido com algumas pessoas, eu estou independente no meu partido, mas eu tenho discutido com vários companheiros de algumas correntes, especialmente da articulação de idade na luta, e defendo o nome da professora Rosilene como candidata. Nesse momento é minha pré-candidata. Rosilene é uma professora da Secretaria de Educação e que tem um destaque regional como dirigente sindical, especialmente pelo SINPRO. colocando você. Eu queria só colocar que você é um bom candidato no Paranuá e para o Distrito Federal. Eu queria que você resumisse aí, falando para todos os moradores do Paranuá, os moradores da Itapuã e todo o DF, porque você é uma pessoa conhecida no DF todo. Eu quero concluir aqui, viu, meu querido Jeová? Agradecer o espaço, sabe, você ter sido uma pessoa especial e estar abrindo espaço para a liderança do movimento social. E quero me colocar como pré-candidato da educação do Distrito Federal, sabe, Jeová? Eu defendo que a educação precisa valorizar, a gente precisa valorizar mais a questão da gestão democrática, precisa valorizar os cargos dos nossos diretores, diretores e vice, melhorar o plano de carreira dos professores. E na cidade, o que você pretende como deputado ser sendo eleito? No Paranuá e Itapuã e condomínios, eu quero ser um defensor ferreiro daquela comunidade, que é lutar pela regularização fundiária, que é lutar pela implantação da universidade no Paranuá e Itapuã e regularizações também dos condomínios. Então, nós temos várias bandeiras que nós vamos apresentar à comunidade, mas vamos, se Deus quiser, ter um mandato popular defendendo a nossa comunidade e a educação. Esse é o nosso compromisso, a gente vai construir essa pré-candidatura dialogando com a comunidade. Eu quero aqui deixar bem claro que o jornal Taguacei vai estar te acompanhando, até porque, Garibel, a Câmara Legislativa precisa de bons deputados, deputados que olhem para o povo, que fiscalizem e tragam as emendas, que é aquilo que seja necessidade para a sociedade. É isso que esperamos de você. É isso, eu agradeço, viu? Nós queremos ter um mandato voltado para trabalhar emendas para as escolas do DF e também para o empoderamento da infraestrutura da minha região. Agradeço carinhosamente, viu, Jeová? Mais uma vez, te parabenizo pelo excelente trabalho que você faz na imprensa, buscando sempre a pauta e fazendo o debate. Então, acho que esse é o papel da imprensa. Carinhosamente, muito obrigado. Valeu. Valeu, Jeová. Obrigado, hein. Valeu.